40? Aham 80, 80 no outro aqui V1, 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 V1 Salva, salva Salva eu também Eita, acabou esse ai Salva ele ai Bac Estou sentindo apelão agora Estou botando aqui Olha, meu amor Olha, olha Duvido, escuta isso mesmo Um ano e oito meses que eu não dou mais isso Desde a época da última